Vamos agora a mais um recurso do menu documentos, que é o plano de leitura. Um exemplo vai deixar claro para você o que significa o plano de leitura, ou para que ele serve. Vamos supor que você queira ler a Bíblia toda em um ano. Então, você vai montar um plano de leitura, e aqui o Logos te dá esse recurso, já uma ferramenta que monta para você esse plano de leitura, para que você possa, no nosso exemplo, ler a Bíblia toda em um ano. Então, ele vai colocar para você, cada dia, quais são os capítulos que você deve ler para que, daqui a um ano, você tenha lido toda a Bíblia. Ou você quer ler em seis meses, ou você quer ler apenas uma parte da Bíblia, e isso não se limita à Bíblia. Você pode, também, escolher um livro para ler, e o programa vai dividir ele de acordo com o tempo que você pré-determinou. Veja aqui que, quando nós clicamos em plano de leitura, ele mostra para a gente essas três opções. Escolher um plano de leitura pré-definido. Então, o Logos já vem com algumas sugestões de planos de leitura pré-definidos. Você pode gerar um plano de leitura, ou um plano de leitura personalizado. Vamos ver, rapidamente, a diferença de cada um deles. Vamos, primeiro, ver esse escolher um plano de leitura pré-definido. Eu clico aqui. Novamente, eu tenho aqui o título, que eu posso mudar. Você vê até que está em inglês, os títulos. E ele tem uma série de planos já montados, já feitos. Só que você vê que eles estão praticamente todos em inglês. Você vê que tem um aqui embaixo. Plano de leitura, Mac Chain. Então, esse é um plano de leitura para esse material. Só que vai depender se você tem esse autor, se tem os livros desse autor na sua biblioteca, para que você possa ler. Agora, você tem aqui cinco dias em crescimento espiritual, cinco dias sobre luz. E por aí vai, sete dias sobre o nascimento de Jesus. Eu vou pegar um desses estudos já pré-montados, só para ilustrar para a gente. Eu vou clicar nele. Então, ele mudou já aqui. Só vou colocar aqui para mostrar o nascimento de Jesus, como ilustração de que você pode renomear. E você pode organizar melhor. Você vê que é aqui que você vai organizando como você quer esse estudo. Então, você tem aqui sete dias. Mas se eu clicar aqui, ele está com as mesmas opções aqui de baixo. Porque essa aqui é a opção. Essas opções estão aqui nessa primeira parte. Agora, eu posso escolher qual é a versão de Bíblia que eu quero usar. Eu posso escolher se eu quero ler todos os dias ou apenas esses dias da semana. Ou todo dia útil. Então, vai pular o sábado e domingo. Começa hoje, começa amanhã. Você vai escolher quando você vai começar esse plano. E a última opção aqui, sozinho, é porque você tem condições de participar de uma comunidade. Aí, nós vamos falar sobre como você cria comunidades e grupos e você compartilha recursos no Logos posteriormente. Uma vez que você fez isso, você selecionou o que você quer, basta clicar em iniciar. E aí, então, o estudo está montado. Aqui, ele já está mostrando para a gente quais são os dias para você fazer esse estudo em sete dias. Ele colocou aqui os sete dias e os textos que você vai ler. Uma vez que você fez isso, você pode fechar ele. Mas, onde é que ele vai aparecer? Como ele vai chamar sua atenção? Novamente, como em outros recursos do Logos, ele está aqui na homepage, na página inicial. Eu clico na página inicial e veja aqui, eu tenho os meus planos de leitura. E aqui eu já tinha um que eu tinha colocado como exemplo. Sobre 30 dias sobre dinheiro, textos bíblicos sobre dinheiro. E veja que ele está mostrando aqui atrás. Por quê? Eu estou atrasado na minha leitura. Desde o dia 7 de julho, eu não leio os textos para que eu pudesse, então, manter o meu plano. E aí, uma vez que eu clico aqui, eu estou indicando que eu já acabei de ler o texto. Vamos supor, se hoje fosse dia 11 de julho, é Deuteronômio 28, de 1 a 14. Depois de eu ler o texto, eu venho aqui e clico de que eu li esse texto. Então, você vê aqui o plano que a gente acabou de criar, o nascimento de Jesus. Hoje, eu tenho que ler Isaías 9, 2 a 7 e Miqueias 5, 2 a 6. A hora que eu terminar de ler, eu clico aqui e amanhã eu vou ler esses textos. Esse, então, você já vê aqui como funciona o plano de leitura. E isso é importante entender. Ele serve para você se você está usando aqui a página inicial, que você pode já deixar configurado logo, para que ele abra sempre na página inicial. E aí, então, você tem como seguir as suas orações, os seus pedidos de oração, como nós já vimos a lista de oração, a sua lista de leitura e por aí se segue. Vamos voltar, então, aqui para o menu documentos. Vamos para um outro plano de leitura. E aqui, nós fizemos essa primeira opção de pegar um pré-definido. Agora, vamos gerar um plano de leitura. E aqui, então, você tem todas essas opções para preencher. Então, vamos supor, eu vou ler já a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia Almeida em um ano ou eu vou mudar depois para seis meses, tá? Então, eu quero todas as passagens, eu quero a Bíblia inteira e não só o antigo ou só o novo. Eu poderia fazer isso. Aqui, padrão, por capítulo ou por perícope, aqui não vai mudar muito capítulo ou padrão, mas veja que ele está mudando, está dando essas opções, não por causa de Bíblia, mas se você estiver usando um outro tipo de livro, que não tem a organização da Bíblia, você tem alguns outros padrões que ele pode seguir. Então, essa opção não vai mudar isso daqui para você com relação a uma Bíblia. Você escolhe a versão de Bíblia que você quer. Aqui está a sua biblioteca inteira. Se eu quisesse pegar uma Bíblia em inglês, a nova versão internacional, eu posso selecionar. Então, eu vou querer estudar a Bíblia em inglês. Eu quero todos os dias? Sim, todos os dias. Vou começar hoje. E eu quero, ao invés de um ano, eu vou querer em seis meses. Gênesis, ou eu posso marcar por quantidade de semanas. E, de novo, sozinho, como eu já havia explicado anteriormente. Eu clico em iniciar. E aí, então, ele monta para mim o plano de leitura. Ele mostra, hoje eu tenho que ler os quatro primeiros capítulos de Gênesis, amanhã, dos cinco ao dez. E, por aí, vai até chegar daqui a seis meses, no dia 26 de janeiro de 2016, que eu vou ler a última parte de Apocalipse. E terei, então, terminado a leitura de toda a Bíblia em seis meses. Aqui, ele já salvou. Eu fecho. Ele vai aparecer aqui na página inicial o meu plano de leitura. Vamos, então, para a última opção. E aqui é mais particular. Plano de leitura personalizado. Você pode ir adicionando as sessões que você vai ler. Então, vamos supor. Vou colocar aqui, Mateus 10 a 20. Peguei uma referência. Dez capítulos de Mateus. Adicionar sessão. Então, para hoje, eu coloquei Mateus 10 a 20. Posso escolher um recurso aberto. Um dos livros que estão abertos. Na verdade, estão todos em Romanos. Então, eu vou pegar aqui Romanos 18. Já selecionou, eu dou adicionar sessão. Então, para o dia seguinte, ele coloca Romanos. E aí, eu vou marcando para quando eu quero uma leitura. Ah, eu quero para o dia 31. Eu vou digitar uma referência. Salmo 82. Adicionar. Então, para hoje é esse texto. Para amanhã é esse texto. Mas, sexta-feira, ele vai pular os outros dias e vai chegar no Salmo 82. Então, você poderia montar, personalizar um plano de leitura. Certo? Uma vez que você tiver concluído tudo, se dá a concluir. Veja que você pode também exportar para Outlook. Ou seja, você joga isso daqui para o Microsoft Outlook, que vai ser a sua agenda e ele vai te lembrar lá também do plano de leitura. O clico em concluído, ele está pronto e vai, claro, aparecer para mim de novo lá na página inicial. Essas são as opções, então, do plano de leitura. Eu acho que dá para entender claramente a funcionalidade dele e deu para você ter uma noção de todos os recursos que ele oferece com esta ferramenta. Certo? Então, até o próximo vídeo.